A CIDADE NO BRASIL 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 Bom gente, essa aqui é a banda É o Efecto Esse é o... Bruno, Tomás Gustavo, Eduardo Eduardo e Yuri que estavam aqui aparecer ali fora E o outro, o Pablo que foi comprar A Mortadela pra galera Poder resistir a tarde aí Bom, pessoal, queria começar perguntando O de sempre, né? E aí, como é que foi começar a banda? Como é que foi... Vocês se encontraram? Bom A gente tocava... Eu estudei com o Eduardo, né? E tocava numa outra banda E... Você estudava o que? Eu estudava na escola Ah, na escola E aí, enfim, a banda surgiu Uma interseção de Pessoal que tocava em bandas diferentes, né? Eu tocava com alguma coisa Eu tinha tocado com o Eduardo Ele era do lado da minha escola E a gente formou inicialmente a banda Eu e o Bruno Aí entrou o Eduardo e entrou Entraram mais dois colegas lá que estudavam com a gente também Mas essa foi a primeira formação A banda já teve algumas mudanças, né? Começou em 2002 Aí de lá pra cá Tivemos... Tínhamos um baterista Trocamos baterista Entrou um outro Mais recentemente saiu o nosso guitarrista De longa data Entrou o Paulo É lá na mortadela E... Nosso baterista saiu Eu fui pra bateria E era assim até há muito pouco tempo, né? E agora... Pra esse novo disco agora Depois da gravação O Gustavo entrou E... A gente tava ampliada também O som, né? A gente gravou muitos elementos Aí botou outras coisas Então... Optamos por... Chamar o Gustavo Que a gente veio a conhecer Através do Tomás Alen Que é o cara com quem a gente gravou o disco Esse disco a gente tá terminando agora, né? Terminamos ontem, inclusive A mixagem E aí o Gustavo, meu amigo dele Já tinha tocado com ele também E a gente se conheceu e tal E trouxemos ele aí E convidamos ele pra banda também E... Quer dizer, o que fez a banda acontecer mais Foi esse interesse, né? De... De discutir através das letras Essas questões Como vocês colocaram que é a proposta de vocês Da revista A mesma coisa, né? Pra gente O formato das músicas E da união disso E por outro lado A necessidade... O interesse também de... De alguma maneira Musicalmente Conseguir expressar isso também No... No plano da... Da forma das músicas Então... É... Quer dizer, isso se refletindo Na questão da... Da... Da mistura, né? De... 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 Que a gente fosse... Que a gente achasse que tivesse energia E, então... A banda... Vem um pouco dessa... Dessa junção, né? Dessas duas ideias e desde o início. A ideia foi essa. Estimular esse debate, participar, se sentir questionando certas coisas e tentar acreditar que através da arte a gente pode também, através da música, pode fomentar esse debate, discussão das ideias. Acho que foi bem por aí. A mesma coisa acontece com todo mundo que de alguma forma indigna diante do estado das coisas. Tentar botar isso no plano da música. Vamos lá. Vocês falam assim, é a beleza a serviço da angústia. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Na verdade, eu acho que essa fase é uma metáfora sobre a relação entre forma e conteúdo que vocês o tempo todo estão colocando ali, e que uma coisa não pode se perder da outra. E como é que é? Vocês acham isso mesmo? Que a arte é isso? É beleza? É angústia? É engraçado que a gente sempre... Nesse momento de formular, até esse momento de uma entrevista, é engraçado que a gente tem que pensar e formular um pouco essas ideias. E, por exemplo, na hora que a gente vai escrever um release, um textinho sobre a banda, é o momento que a gente fala, bom, e aí? Vamos tentar formular o que afinal é uma coisa curiosa. A gente sabe muito bem, acha que sabe muito bem das coisas, até o momento que a gente precisa defini-las. Aí a gente sente que, às vezes, é mais difícil de formular. Mas acho que a gente sempre pensou nessa frase, seria o que costuraria a banda, seria angústia e esperança, né? Porque se você traz um discurso que, pô, o sonho de uma transformação, né? Ele é motivado por um pessimismo das constatações das coisas como elas são, né? Mas, ao mesmo tempo, uma esperança, né? De que elas possam ser diferentes. Então, a gente achou legal, na hora de pensar lá, os textos, e isso vai se repetir em alguma forma nas músicas, quer dizer, esse par, né? Angústia e esperança. E aí a beleza da angústia, quer dizer, aí vem a arte no meio desse negócio, né? Como... a dificuldade de... de tentar fazer com que o discurso tenha força, né? A música de protesto, isso... com dificuldade disso se perder, né? Então, daí que eu acho que entra a importância da música ou da forma, sei lá, nessa questão da propagação das ideias, que é o outro lado que seria a instigação estética da banda, né? Que seria como criar uma forma que, na verdade, as questões parece que todo mundo já sabe, né? Ninguém não se indigna pelo fato de não saber das desigualdades das questões que estão postas, né? A gente tá todo mundo careca de saber, né? Mas a gente pensa que talvez esse olhar da arte pode renovar um pouco, né? E te fazer entrar em contato com isso de alguma forma diferente que mexa contigo, né? E aí a forma parece ser, dependendo da realização, capaz de, de alguma forma, te gerar um silêncio, assim, né? Que acho que a gente fez a banda e... a partir de coisas que a gente consumiu, assim, esteticamente, né? Seja livro, seja música, seja... falando em arte, né? Aquela coisa que você lê e fala, porra, né? Te move de alguma maneira, né? O arranjo daquela... daquilo, como foi estruturado, pá, te faz... te proporciona esse silêncio que te bota diante da questão de uma maneira renovada, né? Sei lá, te sensibiliza mais por uma coisa que às vezes você banaliza, né? Então eu acho que a questão da forma, o conteúdo pra gente vai por aí. Tentar falar de um conteúdo que a gente não acredita que seja por falta de informação, né? Que a gente não... que nós mesmos nos mobilizamos pras coisas, mas... Aí entra a forma, a maneira de despertar essa sensibilidade de uma forma diferente, sei lá, um olhar renovado, vem... vem por uma... às vezes por uma metáfora, por uma coisa indireta, ou às vezes não, por uma porrada mesmo, mas... bem dada, né? Sei lá. Então acho que fica... entre aí. A beleza como sinônimo de forma, sei lá, de efeito estético, né? Pra despertar pra essas questões, assim, pra chamar atenção pra essas questões que estão aí batidas, mas que precisam ser trazidas aí, como você falou, que são consideradas a demodê ultimamente, né? A gente bota e meia, se esbarra com isso, pô, isso é um discurso dos anos 60, sei lá o que, né? Aquela... fim da... fim da história, fim das grandes narrativas, e aí... A parte é desencavar aí, de vários fantasmas de novo, né? Pra... manter alguma coisa chegando. A gente percebe muito, né, que existe um setor da sociedade indignado, mas que não tem expressão, né? Que não tem espaço pra isso, não tem oportunidade pra isso. Em geral, você vê nas classes populares, né? A gente... a ocupação da polícia, o PP, ou é o tráfico, ou é a milícia. E, ao mesmo tempo, a gente tem um pessoal que não tá dentro disso, né? Que não somos nós, da classe média e tal, mas que, ao mesmo tempo, tem essa dificuldade de comunicação com... Que é indignada, mas que não tem essa dificuldade. Como é que vocês encaram isso, essa comunicação com você? Bom, isso é uma angústia mesmo, né? Pra gente, essa questão, porque... De uma forma, a gente... Quer dizer, a gente tem total consciência de que tem muito de... Sei lá, podemos chamar de experimentalismo, né? No sentido das músicas. São músicas grandes, são músicas que têm muitas mudanças de estilo, né? De gênero e não é uma coisa assimilável de... Talvez, nessa questão comunicativa, a gente fica balançado mesmo e chega a... Identificamos essa dificuldade mesmo, que é isso? Que você querer fazer um discurso de transformação e pá, e, ao mesmo tempo, você, por esse recorte de costume, né? De consumo de música, de arte, tragicamente, às vezes, a gente... Se a gente está falando para os nossos pares da classe média, pessoas que têm mais costume de lidar com, sei lá, talvez com músicas que têm a mesma referência que a gente, como indivíduos provenientes dessa classe, sempre consumimos, e talvez outro setor social um pouco menos, não sei. É, uma angústia mesmo de a gente se manter nesse gueto, né? Mas, ao mesmo tempo, uma angústia que é um pouco difícil de sair, sabe? Tipo, não tem como a gente querer fazer uma música de protesto, né? Que nem faz o Racionais, né? Eles fazem uma música que é aquilo ali, eles viveram, vivem aquilo e tal. Eles é o que eles... Eles podem falar daquela maneira, a gente só pode falar... A gente tem que falar dessa maneira, do nosso lugar, que é a classe média que tenha descontado, assim. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que tem a vontade de romper essa barreira de classe, né? Mas, ao mesmo tempo, ela está aí e não tem como negá-la, né? Fica meio nesse conflito. E, por outro lado, de uma angústia, existe também, talvez seja um pouco... Não que a gente queira definir um público para qual estamos fazendo, mas tem muito... Porque a nossa... Sei lá, acho que as letras convergem, não por uma questão de... Menos por uma questão de transformação via um discurso, uma saída, mas muito da responsabilização de nós mesmos, né? Enquanto reprodutores da miséria, das humilhações todas que estão por aí, né? Nesse sentido, falar para os nossos pares da classe média, para a gente, é uma necessidade. Que é falar para nós mesmos, na verdade, né? É a música como estímulo para nós mesmos, nos questionarmos, né? Diante disso, da nossa colocação, da nossa maneira de estar no mundo, se relacionar com o mundo, com as coisas. Então, eu acho que tem um caminho aí para ser feito mesmo, que é para... Que é isso, que é... Que é para... O beneficiado, de alguma forma, nesse sistema, assim, de alguma forma, é um levantamento que a gente faz para a gente, porque é um questionamento que, pô, a gente carrega no dia a dia, né? A participação nesses processos todos, né? Então, acho que tem essa angústia, tem a vontade de... E aí se reflete também esteticamente na assimilação dos gêneros populares, de massa, né? Chamados musicais, né? É uma referência que a gente gosta de trazer para dentro também. É, mas na verdade, assim, acho que para ali... Por baixo disso tudo, esteticamente falando, a gente faz o que a gente acha bonito mesmo, né? Esteticamente... Não pensa nisso. É. O nosso interesse é fazer uma música que a gente... Intencional, usar o pão. A gente acha bonito, que goste, que tem a ver com a letra, que esteja caminhando junto com o conteúdo que a gente está falando, né? Acho que é por baixo dessas questões, na verdade, o que move a gente é isso. Cara, vamos fazer, isso está bonito, não está, né? E aí surge... Depois surgem essas questões, né? Em que lugar que isso está na sociedade, assim. Mas acho que basicamente o que move mesmo essa questão estética é o que a gente acha interessante de criar como músicos. A gente preza muito por isso, né? Porque se a gente quer fazer o mais livre possível, né? Lógico, parece que o independente é o melhor caminho. Mas ao mesmo tempo é um caminho difícil, né? É cansativo, assim. E às vezes parece que não vai muito longe, né? Sei lá, a gente toca aqui, toca ali para um grupo pequeno de pessoas e bota na internet, tem uma visibilidade... Parece que cresce e tal, mas difícil, né? Aí começa a surgir... Pô, tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro, tem que sobreviver e mais ao mesmo tempo quer tocar a banda. Então, a gente tem essa questão. Pô, ia ser perfeito se a gente ganhasse e se sustentasse com a banda. E olha que a gente não precisa de muito, não, mas... Por enquanto a gente... A gente fica feliz quando a gente sai no zero a zero, né? Quando a gente consegue pagar nossas despesas da banda, tipo, vai tocar não sei aonde... Quando a gente consegue ganhar algum dinheiro, assim... A gente ganha 300 contos, todo mundo dá loucura, assim. Falo para o meu pai, meu pai ri para caralho. A gente está se amarrando. 500 contos, galera, pá, quanto dinheiro? Venda de discos, 600. Tudo maluco, dividir por pouco. Agora até entrou mais um para dividir. Mas, enfim... É isso, né? E ao mesmo tempo, além dessa questão do sustento, tem essa questão da visibilidade, né? Pô, a gente está falando coisas que a gente quer falar para mais gente, assim, né? A gente acha importante, são as nossas inquietações, mas que a gente acha que tem que se ampliar, né? Que é dialogar com mais gente. Então, às vezes parece que uma ajuda de distribuir, espalhar e tocar em lugares que tem uma visibilidade maior interessante. Então, fica nessa... A gente não sabe qual seria a contrapartida disso, né? Ah, beleza. Pegamos alguém que quer dar uma moral, o que ele vai querer da gente em troca, né? Aí a gente está meio que tentando pagar para ver, viu? Até agora não chegou ninguém querendo comprar, não, né? Bom, olha só, a pergunta dos internatos acabou de chegar aqui. É... Olha aqui, ó. Na música, o encontro de Lampião com o Eric Batista, é possível enxergar um diálogo com o Chico Buarque. A circularidade musical, o trato, dada a temática do tempo, a sua dissolução ou ainda a sua radicalização, se assemelha a um estilo buarqueano. Vocês concordariam com essa afirmação? Pedra e sonhos é um diálogo com Leminski. Em la luta de classes, todas las armas son buenas, piedras, noticias, poemas. Quais são as suas influências mais determinantes, ou melhor dizendo, quais são os seus diálogos privilegiados? Pô, que legal. O Eternalta erudito. Júnior! Foi meu amor! Foi meu amor! Pô, essa do Pedras e Sonhos, sim, eu tinha lido esse poema do Paulo Leminski, e o B que tinha uma camisa também, que tinha uma frase... não aconteceu esse diálogo direto, né? Sei lá. Não, não, mas eu acho que... Depois a gente foi encontrando... Na verdade, surge mais da camisa... Eu tinha uma camisa da Intifada, falando sobre a Intifada, né? E pedras... Como é que é? Pássaro, argumentos, passando com a língua que eles entendem. Aí, pá, isso foi sensibilizado para essa questão da pedra, como... como um gesto de, né? Lançar essa pedra, e ao mesmo tempo é o sonho que está na nossa mão, que a gente quer que se concretize, que exploda alguma coisa, e vire realidade. Mas eu... Agora eu não saberia dizer em que momento eu vi... Depois eu lembro que eu vi a poesia. Foi antes ou se foi? Paulo Leminski também. E acho que foi, porque é a mesma ideia, né? E botar no mesmo plano aí o sonho como a arma, a arma como um sonho, né? O gesto da arma como um gesto de estar lutando por um sonho que você carrega, né? Agora, a do... Do Chico do Arque. A do Chico do Arque, eu nunca tinha pensado. É, não diretamente. A gente... Não dá para negar, né? Não foi e tal. Tem isso como uma referência, mas... Nesse caso, foi muito da tradição do bordel, né? Que sempre coloca aí dois... Um encontro entre dois personagens e pá, e para acontecer. Agora, no... Claro que deve estar aí dentro na nossa formação, né? Sensível de escrever, mas... Sim. Sim, mas... Especificamente na hora da composição dessa não foi muito, né? Foi mais... Mergulhar nessa coisa do cordel, é isso, né? Uma fantasia para falar de uma coisa bem concreta. Outro dia eu ouvi alguém falando que parecia a... da Geni e o Zé Pelinho nessa música, não sei lá. Acho que por ser uma história, por ser uma narrativa, né? Essa música nossa que é a maior narrativa, uma história redondinha, início, meio e fim, pá! mas tem ao mesmo tempo um lance que volta para o início, tem essa coisa de circularidade, né? Volta para o início, e o início revela que aquilo também é uma coisa... deixa meio em aberto aquilo. Depois da narrativa bem pegada, numa coisa realista, ele volta para aquela fantasia, memória de cantador, né? que está na tradição oral do que vai rolando e vai rolando ciclicamente, você nunca sabe onde começar. Engraçado, porque isso que vocês falaram sobre a Geni e o Zé Pelinho, eu também tinha pensado, aí eu pensei assim, pô, mas na verdade, a Geni, ela perde, né? Porque ela acaba tendo que ceder em nome da... de quem está ali, ela cede, e, enfim, depois todo mundo volta, não mudou nada, né? E, na verdade, o que acontece com vocês é o contrário, né? Há o choque, mas só que há a resistência, e aí, na verdade, quem vence é o Lampião, no caso, o povo, né? Pelo que eu... Nossa, agora que você falou da Geni, que eu, de fato, lembrei que é, de fato, tem uns caras que vêm, né? Descem do Zé Belém, estão nessa ideia. Eu acho que é disso que ele está falando também. Não, é, é. É, eu acho que a gente está... É, esse disco tem um pouco... É um pouco esperançoso, né? Acho que a gente tem... Já teve momentos, talvez, que a música era um pouco mais... Sei lá, se fosse um outro momento, essa... Não terminaria bem, acho. Não, não. Talvez terminaria mais realista. O Eike Batista chegava lá e... O clava geral e pronto. E o Lampião ia aparecendo na capa da revista, ele e o Eike Batista. Mas, assim, aí... Né? Acho que é isso. Nesse momento, a gente está nessa coisa... Esse visto lá, as experiências... É. 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 E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí Vamos lá Se inscreva no canal E aí 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 Foi uma banda assim que a gente, não sei se foi, acho que foi eu que comprei, pela capa dessas que você olha a capa e vai comprar a risca assim e deu super certo, foi uma maior descoberta, assim. Essa é uma banda que, pô, tem uma mistura, essa coisa latina que pra gente sempre foi uma referência também, daí até o nome da banda, de alguma maneira, tentar puxar a brasa pra essa referência latino-americana, né, que sempre foi tão bonita em vários aspectos, assim. Pô, eu acho que o, pra mim, já tem um tempo já, mas o último disco do Racionais, pra mim, foi bem, apesar de eu ter tido contato com ele bem depois de ele ter sido lançado, né, porque ele foi lançado meio que num, depois eu vim ver o DVD e tal, e pra mim é bem, bem emocionante, assim, o disco. É, o DVD é ao vivo, né, minhas pretas e mil trutas. Aí, tem um tempo pra geral pensar, hein. Cara, pra mim, é até um grupo instrumental, assim, é Medesk e Martin Wood, os caras, sabe, é um trio, experimentam de tudo, cada música é uma parada e, tipo, totalmente livre, sabe, não tem, não pensa no que que os outros vão ouvir, estão ali fazendo, sabe, e, tipo, pra mim é isso, sabe. A oportunidade de ver ao vivo, ano passado, estudou também, a Rio das Dois, foi, pô, uma experiência, música, trio de jazz pra dançar, sabe, tipo, parada assim, improvisada, às vezes, só um tema, umas coisas, música livre, livre, e sem, não é parecido com nada, assim. Alguém vai falar, ultimamente, com o Bibi Quim. Bibi Quim, é, Cléber, com o Novano, cara. Pra mim tem um grupo brasileiro, também instrumental, que é o Bambu, que até, sei lá, tem uma coisa de, uma mistura também, um quê meio de, do Hermeto Pascoal, com o Itiberê, só que com uma onda meio jazz também no meio, que é muito bom, é daquela que você para pra ouvir, se ouve o CD, você não consegue ficar ouvindo o CD inteiro, porque assim, todo mundo tocando muito, mas sem querer tocar muito, não é aquela coisa de, ó, olha pra mim, é meio que, tipo, no grupo, o grupo improvisando, de um modo geral, cada um vai sentindo o outro, e vai indo, e vai indo, quando você vê, acho que tem uma onda também do Effect, Você ouve a música do Ike, é tipo, oito minutos, quando você viu, passou rapidinho, no Bambu também assim, música de oito minutos, você nem sente, vai caminhando e... Então, embarcar nesse instrumental aí, com Chores e Alegrias, que são músicas do Moacir Santos também. Tem um pouco mais tempo. Tem um pouco mais tempo. Tem um pouco mais tempo. Cara, uma banda que o D'Anton me mostrou o CD, foi aquela orquestra de peça Vitória, O segundo CD é chamado Sona. É uma orquestra que... Só formada por imigrantes em Roma, assim, uma galera de vários países diferentes, assim, é bem maneiro. E o CD que o Tomás Allen, só pra voltar a fazer o CD. Tomás Allen! Gravou o CD. Um CD chamado OBSEM, chamado Mechuga, que também, assim, Metal Brutal, uma coisa que eu não conhecia, não tinha contato, assim, aconteceu alguma coisa. Muito obrigado. Muito obrigado. O que é esse nome da banda? É... Bom, então... A gente formou a banda lá e... É isso, né? É uma coisa curiosa em relação ao... Porque a banda, que tem como preocupação a questão das letras e um vigor muito grande em relação a isso e aí um nome, né? Um nome que tem que ser... Aí tu fica naquela... Tem que ser um nome... Pá! E aí, às vezes, não é assim também, né? Um... Nem tudo pode dizer tudo, não é? Deixa as coisas prontas, elas têm um espaço pra se desenvolver mais, né? Aí o nome, a gente ficou nessa, né? É... E aí, veio esse nome, L Effect, quer dizer, na verdade era... Eu tava vendo um filme lá, em língua espanhola e... Não tem nenhum glamour, assim, no letreiro final, assim... Ela foi assim... Efeito sonoro! Efeito sonoro! Pô, aí eu achei... Bonita essa palavra, assim, graficamente, e o som dela... Era referência à cultura latina... É, aí... A gente tava desesperado, não tinha nome nenhum... Aí, pessoal, esse, assim, nome... Seria... Aí tem o lance da tradução, que seria o efeito, e aí nunca foi um interesse também... Nessa tradução só, embora lógico, não é mal, um efeito, pá! Não é um efeito, mas... É meio pretencioso a gente se chamar o efeito, nunca quisermos chamar o efeito, né? Se fosse português, eu lembro! Aí a banda se chamava o efeito pra ele, né? A gente ficou porra, né? Chamar o efeito lá, né? Fazer a tradução... É... Mas aí... Pô, teve um impacto dessa palavra, aí eu trouxe... E, surpreendentemente, todo mundo achou que tinha... E aí, falando em português, ele é facto, como a gente fala, né? Ele é facto, a gente achou... Tinha uma força ali... Sei lá... Um nome interessante... Tem alguns percalços, né? A gente nunca... Falando no show, ninguém nunca... Entende, até... Já saíram as coisas mais variadas... Já saiu LA... L.E.A... Factory... LA Factory... Fábrica de Los Angeles... Sempre rola... Elefactor... Elefactor... Engraçado... É que isso é um sintoma mesmo que você... As pessoas só pensam no inglês... Englês... De puxar pra se inscrever nesse imaginário de América Latina... Por tudo que ela tem... Tanto de música, como uma coisa que a gente se interessa muito... O balanço... Fiquei... Fiquei... Pelo imaginário de luta, de resistência, de... Terceiro mundo... Que é uma coisa que a gente... Aliás, a gente queria se inscrever nisso... Fazer parte nisso... Não pra parar aqui... Mas pra falar de dentro disso... Uma coisa também de solidariedade... É bonito assim... Mais romântico... E aí ficou ele assim... Sou... Mas eu vou... A última pergunta que eu vou fechar... Vocês não gostam de futebol não? Marcando... Dois e meia antes do jogo... Eu tô aqui assim... Cara... A gente gosta... Eu sou o vascaíno... Vascaíno? Vascaíno também... Eu sou o vascaíno... Eu gosto do... Eu gosto de jogar... Eu gosto de jogar... Na verdade eu gosto mais de jogar... Eu... Depois eu vejo o gol lá no... Ah, não, não, não... O tananã.com Tá certo então, né? Gente... Um bom prazer estar aqui com vocês... Bandefecto... Tomara que dê certo... Já tá dando, na verdade... Não, tem uma... Tem uma coisa... Depois a gente pode digitar e botar no meio... É... Quero falar um pouco... Desse mostra o trabalho de vocês também... Como é que... Pô, acho que seria legal também, né? É... Um pouco da antes... Tomazel... 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 Pô, então... Gente, ontem... Hoje é dia... Estamos falando aqui do dia... 22... 22 de... Abril... Abril de 2002... Tomazel... É... Ontem a gente acabou... Fez até uma celebração lá... Porque depois de... Começamos em agosto do ano passado... Eu gravar esse disco... É... E aí... Terminamos a mixagem ontem... O Tomazel... Que é o cara... Que a gente produziu junto com a gente... Esse disco... Quem? Tomazel... Ele... A gente produziu junto... Ele... Ele... Agora vai masterizar... Vai viajar... Vai masterizar lá fora... E... Lá pro... Meados de junho... Ou início de junho... Se tudo der certo... E agora... As músicas vão ficar prontas e erradas... Que ele vai masterizar logo... Mas agora é ver a concepção do disco... A arte... Isso ainda da capa... Ainda tá... Em processo... E aí pra mandar pra pensar... Então a gente vai lançar ele aí em junho... E... Com o título... Por enquanto... É... Pedras e sonhos... É... Alguns... Alguns não gostam muito... Mas é o que a gente tem até agora... É... 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 O disco... Foi o nome que a gente... Achou que mais conseguia... Dar conta de uma totalidade... Que... O bem ou o mal... Cada música ali é uma pedra... É um sonho... Que se der uma pedra... E vice-versa, né... Então... Embora seja o nome de Mandai Music... Né... Isso foi uma questão... Ah... Mas o Mandai Music vai ser a mesma coisa... Mas a gente achou que... Não achou melhor... Até agora... Não veio o melhor... Então é esse que vai ficar assim... E... E... E é isso aí... A gente vai estar divulgando ele aí... Pelos meios que a gente achar... Se quiser correr atrás aí... A gente tem a nossa página, né... Vamos colocar aqui... Que é... Elefecto... Ponto com ponto BR... Tem e-mail... Elefecto... Arroba gmail... Ponto com... Tem lá no Facebook... Elefecto... É só botar lá e... Isso aí... A gente tem o show aí... Próximo... Não sei quando é que... De fato vai ao ar... Então não sei se é o caso de... Ah... Dia 28, né... Não sei... Não sei se você consegue colocar isso... A gente tem o show... Que é ali no arcoador, né... E... De graça... E depois de 27... O Sesc Madureira também de graça... Né... Também de graça... O Sesc Madureira tá... Não é um domingo... A partir de 2h... De 27 de maio... E é... Em Porto Alegre... De 18... 19... 18... 19 agora de maio... Também... É outro virão aí... Se tiver certo... Vai dar... Vai dar... Vai dar... Pô... Queríamos agradecer a vocês aí... Foi a... A entrevista mais bacana que a gente já... É... Novamente... Põe a cara lá fora... Do lugar que o seu olho... Escorre que se o seu olho olha pra dentro agora... Lembra do que convém esquecer Corre porque aí vem ela Quem vem? Quem tá? Primeiro dela Quem vem? Quem tá? Ela vem daqui Ela trancha a porta e vai já Quem vem? Quem tá? Quem vem? Quem tá? Quem vem? revolta apareceu no meio do caminho uma pedra no meio do caminho uma pedra no meio do ae 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal